Olá, amigas e amigos, telespectadores da TV Campus e ouvintes da Rádio Universidade. Estamos iniciando uma série de entrevistas especiais com as candidaturas à eleição para reitor na gestão 2018 e 2021. E essa entrevista faz parte de uma cobertura especial organizada pela Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Aqui na TV Campus nós entrevistamos as três chapas e estamos com transmissão em conjunto com a Rádio Universidade, não é, Karine? Isso, Ana Kelly. Estes programas estão sendo gravados com as seguintes regras. São as mesmas perguntas para todas as candidaturas, também com o mesmo tempo para a resposta, tanto do candidato ou das candidatas, a reitora e a vice-reitora. E também estas perguntas não são conhecidas pelas candidaturas antes da gravação, somente no momento da gravação. Hoje nós temos conosco as candidatas da chapa 3, professora Elenise Sangói Antunes, candidata a reitora, e professora Laura Fonseca, candidata a vice-reitora. Karine, cada candidato ou candidata tem até dois minutos para responder cada pergunta. Nós vamos começar com a professora Elenise. Professora, que critérios foram considerados para definir a composição da chapa 3? Por que Elenise e Laura? Nós, inicialmente, partimos de um projeto coletivo, construindo, ouvindo professores, técnicos administrativos de educação, estudantes, movimentos sociais. E a partir dessa construção coletiva, foi pensado no perfil. Não um perfil só de trajetória acadêmica, mas um perfil que pudesse levar em consideração as lutas sociais em defesa da universidade pública, gratuita, laica. Então, nesse sentido, foi construído numa grande assembleia, onde as pessoas encontraram o nosso nome, em primeiro momento o meu, e na sequência da professora Laura. Professora Laura, então. Por que Elenise e Laura? Primeiramente, agradeço a oportunidade, é importantíssimo nesse contexto de consulta, de eleição para a reitoria, o espaço que a TV Campus está nos proporcionando. Adenso ao que a professora Elenise já expôs, há o critério do zelo pelo serviço público. Nós somos servidoras públicas já de uma larga caminhada, eu com 32 anos de serviço público, dos quais 20 em universidades, todas com experiência de gestão, inclusive na esfera da reitoria, de reitoria, tive experiência de pró-reitora. Então, o aspecto do novo é um componente que vem também pensado como um critério, mas não é um novo abstrato, um novo pelo novo. É uma proposta nova no sentido de garantir, de oferecer uma proposta que contemple aspectos de gênero, aspectos também que tenham relação direta com o processo social de composição da chapa, mas que não desconsidera a experiência na gestão, que não desconsidera como critério importante para os cargos que estão aí sendo disputados, a experiência e o desenvolvimento de um trabalho já de longo período em cargos de gestão. Professoras, uma das questões que vão ser debatidas, estão sendo debatidas nessa eleição, é a questão orçamentária, da restrição de recursos. Quais são as prioridades da gestão de vocês para o orçamento de 2018? Por isso, como o projeto é coletivo, a interferência das gestoras vai ser também no aspecto coletivo. Essas metas, a gente vai ter muito cuidado com a questão do levantamento das metas a partir de uma avaliação institucional. Nós vamos avaliar, diagnosticar e a partir dessa realidade é a comunidade universitária, nossos professores, nossos técnicos, nossos estudantes, que vão dizer a partir desse orçamento quais serão as prioridades. Porque não é o gestor, o reitor, a vice-reitora que vão definir. Nós temos que ouvir e para isso vale a experiência de uma avaliação institucional forte que nós temos dentro da própria universidade, no sentido de poder trabalharmos junto, conhecermos de forma estratégica a universidade e a partir dessas boas prioridades. E tem sempre uma esperança muito grande que diz que são nas crises que surgem os bons gestores, os melhores gestores surgem na crise porque nós temos que trabalhar com planejamento estratégico, com os portais de transparência, para que a comunidade saiba o quanto de recurso vem e como é que esse recurso é colocado no ensino, na pesquisa e na extensão. Então nós vamos se valer desses instrumentos para poder delinear nossas ações, o conhecimento da realidade, um conhecimento profundo da realidade. Professora Laura. Sem dúvida a questão orçamentária é um desafio hoje no país para qualquer instituição que tem como principal fonte o Estado. Nós passamos por um momento único, inclusive, no sentido de ter um teto que limita, que impõe uma limitação orçamentária. Então que vai além até do esforço do gestor local ou da decisão, por e simples, que deveria ser por aí, pela questão da autonomia, deveríamos garantir o nosso orçamento, enfim, definir da melhor maneira possível a partir do princípio da autonomia. Porém, a autonomia é bastante regulada e limitada no atual momento com relação ao que vem sendo aprovado em termos de despesas públicas no Brasil. E isso vale para todo o serviço público, inclusive para as universidades. Portanto, além da criatividade e da participação ampla, é preciso debater o orçamento considerando prioridades, considerando o que nós vamos realmente elencar como despesas fundamentais para o pleno funcionamento da universidade. Existem experiências exitosas em algumas universidades federais com as quais nós temos tido bastante contato e que estão passando por dificuldades bastante fortes, como a UFRJ, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Alagoas, e que estão sendo exitosas nas suas práticas orçamentárias para tentar superar um momento tão difícil, tão complexo como esse que nós estamos vivendo. A questão orçamentária é um desafio e é um desafio que tem que ser enfrentado por todos e todas. A forma do orçamento ser participativo, mas também transparente, com publicações periódicas, sistemáticas, do que se gasta e do que se arrecada. Professora Elinize, como garantir a qualidade de ensino diante das questões de restrições orçamentárias? A qualidade de ensino tem que ser buscada pelo fortalecimento fortalecimento das relações entre professor, aluno, comunidade interna, comunidade externa, e principalmente levando em conta esses saberes construídos. E a gente vê a questão muito central, e depois na sequência a professora Laura vai poder abordar, na entrada dos nossos alunos oriundos do SISU, tem um grande trabalho para ser feito, principalmente no fortalecimento desses saberes, das relações professor-aluno em questão da vulnerabilidade de raça, digo, de etnias, em função da vulnerabilidade que muitos estudantes encontram aqui no campus, seja até de adaptação a essa nova realidade sociocultural. Então, temos que investir massivamente na formação, tanto inicial quanto continuada, de nossos professores, de uma forma interdisciplinar, está nossa proposta esse trabalho, trabalhando de forma interdisciplinar, ou buscando os conhecimentos que nós temos, e aí temos centros que têm esse know-how, que têm esse conhecimento, para poder melhorar cada vez mais, porque os índices de evasão e repetência são significativos, eles impactam na nossa matriz orçamentária, pelo número de alunos que evadem da universidade, e desta forma a gente não pode continuar. O olhar as licenciaturas, a graduação é fundamental, pois uma graduação forte, com todo esse alicerce desses conhecimentos que nós professores temos construído ao longo dos anos, em determinados centros que trabalham a questão da formação, pode fazer muita diferença na relação professor-aluno e na aprendizagem dos mesmos. Então, a qualidade de ensino, ela implica um conjunto de ações que o gestor e a gestora precisam ter coragem para implementar. Considerando toda a transformação que ocorreu na universidade, nas universidades de um modo geral, na UFSM especialmente, na última década, a expansão dos cursos de graduação, impõe repensar esse modelo, repensar a estrutura, a infraestrutura, o próprio quadro de pessoal docente, de técnicos administrativos em educação superior, enfim, toda uma estrutura. Nós tínhamos uma realidade de universo de estudantes há 10 anos atrás, que era um terço, pouco mais de um terço do que nós temos agora. Então, isso impacta, com certeza, dentro da sala de aula, e impacta em todos os serviços que a universidade oferece. Fora isso, para além do SISU, ele traz a oportunidade de universalizar culturas, de permitir um trânsito para além do próprio Estado ou da cidade, com a vinda de estudantes de outras regiões. Ao mesmo tempo, ele vai exigir que se tenha políticas fortes, tanto para adaptação, para inclusão, para que se possa, dentro da universidade, garantir um ambiente bom e de qualidade para todos e todas que estão chegando e que estão daqui. Agora, além disso, nós temos o impacto na assistência estudantil, porque é impossível pensar o ensino sem levar em conta a assistência estudantil, que eu acredito que seja um elemento para a gente debater mais adiante. Certo. Professoras, a quarta e última pergunta deste primeiro bloco. Para aumentar a inserção da UFSM nas pautas de interesse da região, que causas sociais a candidatura indicaria apoiar para além dos muros da universidade? Olha, e eu acredito que isso tenha sido uma questão fundante, até para nós estarmos aqui, o nosso trabalho de inserção comunitária. Nós trouxemos para cá recursos federais que nunca tinham vindo à nossa cidade, como a partir do proletramento. Nós trabalhamos numa causa que é a alfabetização de crianças, de formação de professores nessa área. Logo em seguida, cinco anos com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, atingindo 100 mil crianças ano. Nós trouxemos também um trabalho que envolveu o Ministério Público, Conselhos Tutelares, também toda a rede de ensino estadual e municipal, que foi numa única pauta, que foi em defesa dos direitos da criança e adolescente, que eram vítimas de violência, rota de narcotráfico e principalmente trabalho e prostituição infantil. Então, para nós, essa pergunta é muito oportuna, porque nós não iremos fazer enquanto reitora e vice-reitora. Nós já fizemos esse trabalho ao longo de 20 anos de trabalho nessa luta que é pelos direitos humanos, igualdade de gênero, respeito à etnia, respeito à diversidade de gênero e principalmente respeito a uma causa que é fundante nessa universidade, que é a educação pública, porque a nossa identidade é educação. E é por isso que a universidade já faz ao longo dos anos essa quantidade expressiva de estudantes que não vem só daqui, mas de toda a região, transformando a região a partir do processo, do projeto educativo que essa universidade tem. É bastante importante situar que o nosso programa foi debatido também com os setores dos movimentos sociais de Santa Maria. Então, o programa da Chapa 13 é um programa que conta com a colaboração, com a contribuição em alguns eixos, o eixo de sustentabilidade, que é um eixo programático nosso, o eixo que trata dos direitos humanos, igualdade de gênero, etnias e acessibilidade, contou bastante com a contribuição de setores organizados, de movimentos sociais. Para além dos setores relacionados aos movimentos sociais na região, é importante salientar que a Universidade Federal de Santa Maria, ela tem um compromisso com a sociedade de Santa Maria, e com a região, e com o país, mas pensando na região, e a região, ela é potencialmente forte na organização social, e ela também requer um diálogo, que nós acreditamos muito, que é principalmente a ser realizado pela extensão universitária, com esses setores, todos os setores. Os setores de defesa de direitos, os setores de base social, e os setores também que são relacionados às outras dimensões da sociedade, que têm relação com a vida econômica da cidade. Sim, as causas sociais, mas as causas sociais, elas não são fenômenos independentes das causas e dos elementos da economia local. Então, é muito a partir dessa compreensão que nós preparamos o nosso programa. E nós somos resultado, enquanto chapa, também da criança firme, sem qualquer exagero, de que as candidaturas devem representar coletivos, não pessoas. Então, acho que nós traduzimos esse compromisso. Ok, a gente vai a um breve intervalo e voltamos com a entrevista com a professora Elenise Sangói e Laura Fonseca, representantes da Chapa 3. Olá, retornamos com a entrevista especial da TV Campus na cobertura da eleição para reitor em 2017, conversando com a professora Elenise Sangói Antunes e com a professora Laura Fonseca, candidatas à reitora e à vice-reitora pela Chapa 3. Lembrando, Karine, que estamos em cadeia com a Rádio Universidade também. Bom, vamos seguindo as perguntas. Professora Elenise, como a candidatura avalia as ações relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade na UFSM? Como a instituição pode evoluir nessa questão? E ela começa, a nossa candidatura, ela parte de um princípio dentro da nossa proposta, tem um eixo para sustentabilidade, que na sequência a nossa vice-reitora vai, nossa candidata vice-reitora vai pontuar, professora Laura Fonseca, no que se refere, inclusive, à forma como a Chapa 3 tem agido em vários espaços com uma proposta sustentável no sentido do mínimo de poluição ao meio ambiente. Nós estamos nos reduzindo muito ao trabalho corpo a corpo, conversando com as pessoas, não poluindo de forma visual o campus, nem poluindo os espaços, começa por aí. E a questão nossa, nós temos um curso muito importante na universidade, que é o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, um curso novo. Nós temos nesse campo várias situações sustentáveis dentro desse campus, como, inclusive, as placas fotovoltaicas, que podem ser utilizadas no campus, o aproveitamento da água da chuva. Temos uma experiência exitosa dentro da universidade, que é a Casa Popular Eficiente, que ela se utiliza de vários recursos, o uso da água da chuva, do vento, da iluminação própria, até a questão térmica. Bom, e para que tudo isso? Nós temos conhecimento, nós temos know-how, o que nós temos que trabalhar com, enquanto instituição, é utilizar todo esse material humano, esse conhecimento, para viabilizar até as futuras edificações que acontecer, e inclusive também até as próprias, as futuras construções, levando em conta esse capital humano e essas saídas ecológicas e sustentáveis que a UFSM tem por dever se tornar um grande projeto da sustentabilidade. E aí, dentro das nossas propostas, também se encontra a reativação do comitê, criação no comitê ambiental, vinculado ao gabinete do reitor, para poder sanar e auxiliar as futuras gestoras no trato das questões da sustentabilidade. É, então, como a gente percebe, existe já saberes acumulados e algumas ações nesse sentido de garantia e preservação do meio ambiente. O que talvez a gente não perceba sejam as políticas, as políticas mais direcionadas para a sustentabilidade, que realmente requerem uma ampla discussão, discussão, mas mais do que a discussão, requerem iniciativa, nesse sentido, articulado com o que há de mais atual em termos de tecnologia, e nós temos, mas precisamos implementar. Isso impõe ações em um programa que seja bastante objetivo. A questão da sustentabilidade do meio ambiente, ela não pode ser vista como uma questão menor, ou uma questão que dependa de, ela é central. Nós estamos falando da vida, nós estamos falando de todos e de todas. Portanto, ela tem que ser um eixo de centralidade em todas as áreas. E a nossa proposta da Chapa 3 é também, de além de ter o comitê que vai subsidiar uma secretaria, que nós pensamos numa secretaria especial para a área de sustentabilidade, na esfera da gestão, da reitoria, para além disso, o incentivo com editais que sejam direcionados para projetos e programas que tenham como prioridade a questão da sustentabilidade. E isso como uma linha de incentivo para projetos, nas mais diversas áreas, não só nas áreas das engenharias, portanto, porque sustentabilidade é algo que tem um componente social, socioambiental. Então, nesse sentido também, através das pesquisas e das ações de extensão e até no ensino. Professoras, a segunda pergunta deste bloco. A UFSM é uma universidade acessível? Qual a política da candidatura para acessibilidade? Nós conquistamos, enquanto centro da educação, a partir do Ânima, e agora o Ânima está dentro da atual gestão como um núcleo importante de acessibilidade, mas não podemos ficar somente nessa questão, nós temos muito o que fazer. Nós vemos a adequação das calçadas, mas a gente vê a questão do próprio acesso, a permanência, a questão dos alunos que precisam desse atendimento, desse acolhimento, e para mais disso, a gente precisa adentrar principalmente na formação continuada dos nossos docentes. Eu vou reiterar essa questão porque ela é de fundo para poder se adequar a receber esses alunos e ter as condições necessárias, como a própria linguagem de sinais. Então, a gente está vendo até na nossa candidatura a necessidade da questão das libras como uma forma importante, não só para os docentes, como os técnicos administrativos em educação, e a gente tem dentro da sequência, a nossa vice-reitora vai abordar o eixo que fala também sobre a questão da inclusão social, que é para além de tudo isso, não é só nós termos as nossas barreiras arquitetônicas, nós também temos as nossas barreiras humanas, e a grande barreira que precisa ser vencida ainda é o preconceito. Como o Bernardo Chalot fala muito bem, todos têm o direito de aprender, todos podem aprender, e eu acredito que isso seja a grande barreira para ser vencida na universidade, principalmente quando a gente vê pessoas dizendo, poxa, ele vai reprovar, reprovar, ele vai acabar desistindo desse curso que ele está. Então, muitos acabam desistindo por não ter esse incentivo e por não ter essa crença de que todos podem aprender. Eu acredito que essa é a grande barreira para vencer a acessibilidade e para vencer, junto com isso, a inclusão social dentro do campus UFSM. Eu vou ser bem direta. Não, a UFSM não é uma universidade acessível. E eu argumento por transitar dentro da universidade. Nós temos alguns prédios que estão mais adaptados, alguns prédios, mas no conjunto ela não é uma universidade acessível. Nem para quem tem dificuldade de locomoção, portadores de deficiência, que precisem, que são cadeirantes, nem para o braile, nem com libras, nós não temos. Os nossos prédios sequer têm, nas portas das salas de aula, condição de uma pessoa com deficiência visual entender que lugar ele está, que sala é aquela. Então, nós não temos... Isso é uma condição mínima. Aqui, no CCH, eu tenho a minha sala de trabalho é num prédio que foi inaugurado parcialmente em 2014, no final de 2014, onde também tem um curso de psicologia, e que não tem elevador. E um prédio de três andares com cursos, em vários andares, e que, bom, sem elevador, até mesmo não seja uma deficiência permanente, eventual, uma queda, um acidente, é necessário que se tenha ajuda de outras pessoas para poder se locomover. Não há, mas nós temos muita vontade de tornar efetivo os núcleos de acessibilidade de forma descentralizada. E lembrando, quando se fala em acessibilidade, ou em qualquer área, em qualquer política, nós não estamos falando só do Camp 7. Nós temos que levar em conta as condições também dos Camps de Palmeira, Frederico, Cachoeira. E aí a problemática fica mais complexa, porque é um conjunto de elementos que dificultam, sobremaneira, a acessibilidade nesses Camps. E também aqui. Professora Elenise, como as candidatas pretendem tratar a questão do ponto eletrônico para os técnicos administrativos em educação? Essa questão, para nós, é muito clara. A questão do ponto eletrônico, ela está muito vinculada à questão da falta de transparência, muitas vezes, que ocorre nas gestões. Então, a gente sabe daquele TAC, o termo de ajuste de conduta, onde houve uma demora para que pudesse ser resolvida essa questão. O Ministério Público, então, nesse termo de ajuste de conduta, colocou as 30 horas e agora tem até uma licitação prevista para também o ponto biométrico. Então, nós acreditamos que não é a melhor forma de estímulo e de controle da jornada de trabalho. E estímulo se faz aos técnicos administrativos e aos docentes, tornando esse ambiente cada vez mais um desafio, onde todos nós possamos ter condições de a gente crescer como profissionais. Eu acredito que essa forma de controle, ela tem mostrado ineficiência. Ela também tem mostrado um número expressivo de colegas que têm buscado até atestado médico em função da forma como isso é colocado, não como uma forma natural de controle, mas muitas vezes usado até mesmo para causar constrangimentos, porque não é um tratamento isonômico. Se tivéssemos todos os servidores, ponto eletrônico na universidade, controle da jornada eletrônica, eu até acreditaria, porque partiria de um processo isonômico, mas não é, é só para um segmento. E isso causa constrangimento, isso causa, inviabiliza, às vezes, até a participação de muitos colegas em vários espaços que ficam limitados com essa questão. Acredito que tem que ser pensado, tem que ser revisto e tem que ser bastante estudado se essa é a melhor forma de controle da jornada de trabalho dentro da UFSM. É, e acrescento que a motivação para o trabalho, ela impõe muito mais do que um controle de presença e de assiduidade, é um conjunto de elementos e que nós temos na própria carreira docente bastante motivação, ou pelo menos temos estímulo, e não temos ponto eletrônico. Então, o ponto, ele não corresponde necessariamente à eficiência, à qualidade do serviço. É importante também destacar que, de forma alguma, nós nos distanciamos da responsabilidade do serviço público. O serviço público, ele tem que funcionar, ele tem que atender à sua finalidade, o servidor público, ele tem suas funções, ele tem suas responsabilidades, seus deveres, seus direitos também. E um dos problemas do ponto é exatamente a ausência de paridade, a ausência de isonomia. Ele foi implantado como um experimento atendendo um termo de ajustamento de conduta que não foi amplamente debatido, nem foi agora. Mais recentemente, é tratado com transparência, porque é importante entender um termo de ajustamento de controle. Mas todos devem entender, todos precisam saber por que esse termo aconteceu, o que motivou esse termo, como é que estão as universidades no país. Porque senão nós pegamos o caso da UFSM como um caso isolado, e não é. Então, é importante contextualizar o ponto para além do ponto, e também respeitar o tratamento isonômico paritário entre todos os servidores. Todos nós somos servidores e servidoras, todos concursados, e todos com responsabilidade. Então, não é o descontrole, mas também não é um controle que é fundamentalmente, essencialmente, num tratamento diferenciado. Quarta e última questão, professoras. Qual a posição da candidatura sobre o hospital regional e o papel da UFSM neste processo? Essa pergunta para nós é muito cara e muito preciosa. Eu, particularmente, defendi no Conselho Universitário o convênio da UFSM ao nosso hospital regional. No finalzinho do mandato ainda do ex-governador, lutamos para que esse convênio fosse assinado, e de fato, ou foi, só que não foi efetivado, que é uma perda para esse hospital regional. Nós defendíamos e defendemos que o hospital regional fosse um campo de extensão, um campo de pesquisa, um campo de ensino para também a nossa universidade. Então, ele não pode, não tem nem como nós não pensarmos o hospital regional 100% SUS. A gente acompanha a labuta e a luta contínua dentro do USMI, e isso, para nós, assim, é fundamental que esse hospital regional, que todas as forças vivas da sociedade se unam para que o hospital regional, o mais breve possível, possa dar conta ao seu sentido, ao seu significado, que é atender essa população que precisa muito, muito, muito desse atendimento. Então, a universidade, ela não se refutou, particularmente, aprovamos, então, esse convênio no Conselho Universitário, e nós não podemos nem pensar de não honrar esse convênio assinado na qual eu fui relatora. É, no momento, a gente observa que a situação do hospital regional, ela está aí posta até em cheque, né, diante dessa decisão, considerando a estagnação, que está sendo permanente, no desfecho da abrangência do atendimento, enfim, né, das competências, inclusive, das esferas. Ele não é um debate, a questão do hospital regional não é resumida à esfera federal, à esfera da UFSM. Ela precisa de uma interlocução com o governo estadual e a prefeitura municipal. e, acima de tudo, afastar, e esse deveria ser o compromisso do público, da Universidade Federal, afastar o interesse privado desse hospital. Afastar no sentido de que prevaleça o interesse público, com convênios, mas que prevaleça o interesse público, que prevaleça o SUS, que prevaleça o atendimento à população que necessita do hospital regional. E nós sabemos das carências que existem não só em Santa Maria e região. O USME, ele é impactado fortemente com toda a demanda da região central e até da fronteira oeste que vem para Santa Maria para o atendimento de alta complexidade, até de média complexidade. Então, é um hospital estratégico e nós temos que tentar encontrar uma alternativa que seja de uma possibilidade de voltar, retomar, porque foi dado um tratamento desvirtuado da decisão tomada pelo Conselho Universitário. Ok, então. Gostaríamos de agradecer a participação das candidatas da Chapa 3, professoras Elenise Sangói e Laura Fonseca. Obrigada pela participação aqui na TV Campus e na Rádio Universidade. Lembrando que essa é uma entrevista especial que a TV Campus e a Rádio Universidade estão fazendo em conjunto com todas as candidaturas com igualdade de condições, mesmas perguntas, mesmos tempos de resposta e sem o conhecimento prévio das perguntas. Agradecemos novamente a presença e continuamos com a nossa cobertura especial da Coordenadoria de Comunicação sobre as eleições para o reitor no período 2018 e 2021. Obrigada, até mais. e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho